Quando você entende e absorve isso dentro de você e você mostra para essa outra pessoa, para o seu ex, para a sua ex, que você não depende da aprovação, da validação dele ou dela, você vai quebrar um padrão. Você vai chocar essa pessoa. Essa pessoa vai começar a questionar por que você não está fazendo o que deveria fazer, entre aspas. Como assim, Luciano? Você sabe qual o significado real do deixa ir quando você está num processo de separação e divórcio? Talvez imediatamente tenha pensado, agora falasse, ah, deixa ir, deixa a pessoa embora. Quem ama, deixa ir. Quem ama, liberta a pessoa para que ela não precise mais voltar. Desistir da pessoa. E isso já vou falar de cara para você, que é um dos grandes assassinos das possibilidades de você reverter a situação. As pessoas entendem de forma completamente distorcida o verdadeiro poder do deixar ir quando você usa isso de forma assertiva. Inclusive, eu vou compartilhar com você aqui cinco estruturas, cinco estruturas do verdadeiro deixar ir que vai explodir em você um poder de atração. A gente usa, sim, o deixar ir, mas para atrair e não para desistir. Então, eu vou revelar esse segredo para você hoje aqui. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-conje de volta para a sua família sem você precisar correr atrás, sem você precisar se humilhar. Aproveita, já curte e me segue aqui deixando o seu like e deixando o seu sininho ativado para que você seja notificado todas as vezes que eu deixar um conteúdo novo sobre esse assunto, que é diariamente. E antes de começar a falar para você toda a estrutura correta, eu quero que você se organize e se conecte com o que eu vou falar agora. A maioria das pessoas entende deixar ir, como eu estava explicando, como libertar a pessoa. Deixa ir de uma vez. Quem ama, deixa ir. Ou seja, deixa a pessoa livre para nunca mais voltar. Abandona de uma vez. Deixar ir, muitas vezes, as pessoas entendem também como o desistir. Ah, quer saber? Eu deixei ir. E galera, aqui começa o grande problema. Não é só o problema de você deixar a pessoa ir com esse pensamento, essa mentalidade errada. Mas o pior de tudo é que quando você acredita nisso, você não deixa ir a pessoa apenas. você abandona exatamente o desenvolvimento em você que vai mudar o cenário e atrair a pessoa. Então, entenda uma coisa. Deixar ir, como eu disse, não é desistir. Deixar ir não é abandonar. Muito pelo contrário. O deixar ir, o famoso desapego, é uma estratégia emocional para que você possa criar uma força magnética. Então, veja como parece confuso, mas é exatamente assim que funciona. Tem uma frase muito interessante que eu quero deixar para você, que é assim, quem liga menos na relação tem mais poder. Se você parar para pensar hoje sobre a sua relação, sobre o seu ex ou a sua ex que te deixou, exatamente o fato dela não ligar mais do que você, ela tem mais poder do que você. É você que está provavelmente desesperado, correndo atrás, desejando e assim por diante. Então, veja, ela está muito mais desapegada. Enquanto isso, você está preocupado ou preocupada em saber qual mensagem fazer, como que eu vou trair, como é que eu vou me conectar, como é que eu vou trazer. E você está inconscientemente e fisiologicamente demonstrando para essa pessoa o quão apegada você está a ela, o quão desesperada você está. E aqui começa a virada de chave. Quanto mais apegado você estiver, menos atraente você é, menos magnético você é. Não é à toa que nós temos uma percepção de valor muito maior quando a gente perde algo. A pessoa que saiu e hoje te deixou, te abandonou, ela tem uma percepção de valor sobre a relação, sobre você, desse tamanhinho. Ela não tem medo de te perder, porque, na verdade, ela tem certeza que, como foi ela que saiu da relação, que você está aqui, na palma da mão dela. Então, agora, eu vou te passar os fatores. Eu até anotei aqui para não esquecer. Veja, as pessoas vão passar os fatores de como utilizarem os segredos do verdadeiro deixar ir dentro de um processo de reconstrução, dentro de um processo de você reverter a separação e o divórcio. Primeiro ponto que eu até anotei aqui para vocês, pessoas são atraídas por pessoas que possuem a própria estrutura e a identidade. São atraídas por pessoas que não precisam delas de forma descontrolada. Então, elas não precisam de aprovação, elas não precisam de validação. Quando você entende e absorve isso dentro de você e você mostra para essa outra pessoa, para o seu ex, para a sua ex, que você não depende da aprovação, da validação dele ou dela, você vai quebrar um padrão. Você vai chocar essa pessoa. Essa pessoa vai começar a questionar por que você não está fazendo o que deveria fazer, entre aspas. Como assim, Luciano? Quando a pessoa sai, ela tem uma tendência a entender e esperar que você tenha alguns comportamentos padrões, como pedir para voltar, querer a explicação, ir atrás, implorar, chorar. E quando você percebe que você não está questionando, quando ela percebe que você não está questionando, que você não está precisando de validação, que você não está precisando de aprovação, que você não precisa mais do curtida dela, do post, que você não precisa mais que ela responda imediatamente o seu WhatsApp, porque você já fica totalmente transtornado. Quando você não precisa de nada disso, você está demonstrando para essa pessoa que você está desapegando. Só que isso é uma estratégia. Você sabe o que você quer. Você quer sua família de volta, você quer seu casamento de volta, mas você está se comportando diferente. Percebe? Então veja, quando você entra num processo de desapego sobre o que pensam, sobre o que falam, sobre o que querem e assim por diante, você cria uma energia de atração para você. Então o deixar ir, ele é uma estratégia de atração e não de desistência. Anota agora isso daí. O desapego, o deixar ir, é uma estratégia de atração. os ditados populares e como fala, quem ama deixar ir, esse monte de baboseira que você escuta por aí, é o que faz você abandonar a sua energia vital e perder essa força de atração. Porque quando você faz isso, você desiste de si, desiste da evolução. Então vamos lá. Primeiro, primeira chave que você tem que entender para disparar essa força magnética e entrar no deixar ir de forma correta. Então anota aí, primeira chave é você matar a carência dentro de você. Matar a necessidade de validação. Isso não tem nada de atrativo. Essa crença de necessidade de ser aprovado é o que vai afastar a pessoa. E muitas vezes, como é que eu sei que tem essa crença de ser aprovado? Por exemplo, se essa pessoa está no rebote ou se essa pessoa pode ser que entre numa outra relação, você morre de medo ou se compara se você é bom o suficiente. Quando você aprender a se validar, não precisar, ou seja, deixar de ser carente, isso vai te tornar muito mais atrativo e magnético. E o segredo de você reverter uma separação de vórcio é você se transformar numa pessoa magnética. E todos os pontos que eu estou falando aqui para você agora vai te transformar numa pessoa mais magnética utilizando a questão do deixar ir de forma correta. Mas aonde vem a carência? A carência vem da nossa infância. A nossa infância que nos fez sentir essa falta de coisas que precisávamos e queríamos dos nossos pais, das nossas mães. Eu precisava de atenção, eu precisava da aproximação, eu precisava da aprovação e eu precisava dessa disponibilidade emocional. Qual que é o problema em relação a isso? O problema em relação a isso é que nós mantemos esses mesmos padrões quando entramos na vida adulta. E isso entra em piloto automático. Então você precisa da aprovação, da validação e dessa disponibilidade emocional. E como agora o teu ex te deixou, você perdeu todas essas coisas e a rejeição gera a obsessão. Por isso que você sofre tanto. Só que quando você inverte essa polaridade, bum, você muda uma chave dentro da pessoa também. por isso que eu falo como é que ela vai perceber se eu estou tudo bloqueado? Calma, porque esse é outro ponto. Isso é outro ponto. Mas antes de qualquer coisa, você tem que sair da dor. Você tem que aprender e começar a desconectar o sofrimento e a dor de você que isso já vai começar a colocar você no processo de deixar ir de ser atrativo. Inclusive, eu estou deixando um card aqui em cima para vocês onde vai falar da melhor forma de você sair da dor do sofrimento. Beleza? Segundo ponto que eu quero que você entenda é você superar e começar a eliminar o medo de ser rejeitado e de ficarmos sozinhos. Isso é um vício. Como que você se considera hoje? Você se considera uma pessoa empática? Porque lá na infância, de novo, sempre na infância, lá na infância como minha mãe estava. Como que minha mãe estava? Como que meu pai estava? Quando eles não estão bem, eu procurava consertar eles. Porque quando eles não estavam bem, eu tinha um sentimento de abandono. Olha que louco. Quando eles não estavam bem entre eles ou estavam infelizes, eles estavam cuidando de outras coisas, o sentimento é abandono. E aí, o que acontece? Eu passava a me sentir irresponsável como criança, inconscientemente, responsável em querer consertar eles porque se eles ficarem bem, eles vão me dar de novo a atenção que eu precisava, o amor que eu tanto desejo. Isso é uma necessidade natural da criança. Só que isso, de novo, vai para o lado do piloto automático, da sua vida. E aí, o que acontece? Eu fico tão ligado em como as pessoas se sentem que acabo me sentindo responsável pela felicidade dos outros, inclusive do ex. E eu fico obcecado por essa parte. Então veja, qual que é o problema? É que nessa hora que você fica obcecado pela felicidade dos outros, você passa a se abandonar. E entenda uma coisa, quando você se abandona, as pessoas te abandonam. Vou falar de novo. Quando você se abandona, as pessoas te abandonam. Pare de se abandonar para que as pessoas queiram ficar próxima de você. Quando você parar de se abandonar e perder esse medo da rejeição e do ficar sozinho, você vai começar a se tornar uma pessoa magnética. O outro ponto é que você tem que ressignificar os seus vícios. Quando você ressignifica os seus vícios, o vício o quê? De você ter a necessidade, por exemplo, até mesmo de traição, de ser abandonado, de ser traído, de ser controlado, de ser inferiorizado. Quando nós nos livramos de alguma coisa ruim, o primeiro ponto que nós sentimos é o alívio. E o seu ex pensa isso também. Quando ele te abandonou ou quando ela deixou você, a primeira fase de uma separação para o ex é o alívio. Mas aí, com o tempo, aquele buraco emocional, porque foi uma quebra de hábito, começa a aparecer novamente. E aqui eu quero que você entenda. Você precisa ressignificar os seus vícios. O vício do abandono, o vício de ser inferiorizado, o vício de controlar. E esses vícios estão ligados, de novo, a processos anteriores. E o primeiro ponto é que você tem que passar por um processo que é extremamente desafiador. Como que eu me livro de vícios? Através do perdão. E o perdão é um processo. Eu não posso nem como, nem tem como explicar isso em detalhes aqui. Mas quando você entende o processo do perdão, a realidade externa muda quando você muda o seu interior. A sua realidade é um reflexo de quem você está dentro. Luciano, não tem como, eu estou cheio de mágoa dele. Mágoa é uma má água. Uma água podre. Uma água que te cheira mal. Uma água que adoece. Que está dentro só de você. Enquanto você não transborda com coisas novas e não faz uma limpeza interna, você não consegue ser uma pessoa atrativa. E por que isso é importante? Porque para você deixar ir e não precisar da aprovação, você precisa cuidar dessas mágoas. Cuidar desses rancores, raivas. Porque quando você fica com essas mágoas dentro de você, você entra num processo do vítima, do vitimismo e do injusto. Não é justo o que ele fez ou ela fez comigo. Eu sempre fui uma pessoa bacana. E aí, como é que fica? E aí vem um problema. Você vai pagar um preço muito alto por não deixar ir. Por não deixar ir da forma correta, de não precisar da aprovação, de não ativar a sua identidade, de não matar a carência dentro de você. Quando você deixar ir dessa forma, deixar ir da aprovação, da necessidade e não precisar que a pessoa te valide para nada e não esteja com você para você ser feliz, essa pessoa vai sentir uma energia. Então, você quer estar perto da situação? você quer estar perto da pessoa porque isso faz você controlar a situação, não deixar ele ou ela ir embora. Então, quando você não aprende essa estratégia do deixar ir de forma correta, você vira uma pessoa inconscientemente controladora. Deixar ir não é desistir. Deixar ir é agora para a gente finalizar. Deixar ir é você dizer assim, ó, eu quero a pessoa, mas eu não preciso da pessoa. é eu me desapegar, eu quero ela na minha vida porque eu quero desfrutar, eu quero compartilhar, mas eu não preciso dela. Se acontecer dela embora, eu vou sofrer, vou, mas eu não preciso dela. Quando eu entendo isso, eu mudo completamente a energia. Eu quero você, mas eu não preciso de você. Você não vai falar isso. A pessoa sente, e isso gera inclusive um medo de perda, porque você passa a ser uma pessoa que também, se pisar na bola ele ou ela, você também pode ir embora. E isso gera um sentimento de percepção, de que ela também precisa te conquistar sistematicamente, que ela também precisa entregar algo. E isso, pessoal, se você falar para mim assim, mas o meu ex não pensa em nada, não pensa em ninguém, não está nem aí, ele nunca fez nada por mim. Quando você entender isso, você vai perceber que você vira uma conquista, e tudo que é desafio tem valor, tudo que é entregue demasiado e tem oferta demais, não tem valor. É por isso que o diamante tem tanto valor e a areia da praia não, porque em qualquer lugar que você for tem areia da praia, qualquer praia. O diamante ele é escasso, você tem que ser uma pessoa escassa, e o deixarir de não desistir é, eu quero, mas eu não preciso, ou seja, eu sou, a minha disponibilidade emocional também é escassa, a minha disponibilidade como pessoa também é escassa, e com isso faz com que eu seja uma conquista, algo que tenha prazer em estar do meu lado. Quando você ficar apegado, grudado, desesperado, pedindo, implorando, chorando, você virou areia da praia, e não um diamante valorizado. Você é um diamante, você só perdeu esse brilho, você precisa saber ativar, e isso através de ressignificações internas, que eu falo muito também aqui no meu canal, no meu canal, no meu método, assim para os meus alunos. Então, tudo muda quando você deixa ele. Quem é você? Qual o seu valor? A autenticidade e vulnerabilidade consigo mesmo vai mudar o seu jogo nesse processo. Então, aprenda a deixar ele através da ressignificação do seu sistema emocional e comportamental. Me siga aqui para você aprender mais como fazer isso na prática, inclusive nos nossos eventos. Te vejo no próximo vídeo.